Fala galera do canal YouTube Selvagem BJJ Posição de hoje aqui, vou contar com a presença do nosso fisioterapeuta Raimundo Jodar Vamos fazer uma raspagem, espero que vocês gostem Então galera, estou começando aqui na meia guarda Pegada cruzada no braço oposto dele aqui A outra pegada na calça, na barra Joelho atravessado na barriga dele, em flecha, meia guarda Faço o desequilíbrio, trago ele para cima de mim e faço o giro Levando ele em direção ao chão Já venho ganhando a perna, faço o controle, finalizando o leg lock Bem galera, essa aí foi a posição da semana Espero que vocês tenham gostado Não percam a posição da próxima semana Que vai ser uma continuação dessa mesma raspagem aí Com opção de variação Forte abraço Osse! 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 E o chose! Osse!